Bom dia! Tempero do filé de peito, cortado, vou passar no ovo e na farinha de rosca, mas antes, vou colocar na pressão por 10 minutos. Tão sonhado, o suco de goiaba. Eu e meu pai também, que uma delícia pro almoço. Já estou começando a preparar o almoço. Aqui é a panela preta, que é a minha com sal, o arroz, e a do meu pai sem sal. Aqui é a reflexão da tarde. 10 de julho. Muita gente já esteve na igreja, teve dinheiro no bolso. Muita gente já se casou, esteve no Ministério Mudança de Vida, conquistou vitórias, foi curada, muita gente. A questão não é conseguir, e sim manter. 10 de julho. Casamento, aliança de amor. Provérbios 5, 8. O imperador Dom Pedro I, primeiro, passou para a história como um homem fiel. Ele teve várias amantes e muitos filhos bastardos. Ainda hoje, a infidelidade conjugal é a ordem do dia de milhões de brasileiros. A infidelidade conjugal parece estar na moda. As novelas incentivam o adultério e promovem a decadência da família. O índice de divórcio aumenta assustadoramente a cada ano. E há muitos casamentos que, embora sejam mantidos, não têm mais um profundo compromisso de amor e fidelidade. A fidelidade conjugal é um quesito básico para a felicidade conjugal. O casamento é uma aliança de amor e fidelidade. Os cônjuges precisam dizer um ao outro, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A Bíblia diz que o seu cônjuge precisa ser um jardim fechado, uma tragédia, uma fonte reclusa, manancial selado. A infidelidade é uma tragédia. A Bíblia diz que só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. A infidelidade destrói a honra, a vilta, o casamento, conspira contra a família, tem consequências temporais e também eternas. A Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros. As aventuras fora do casamento trazem desgosto, culpa, escravidão e morte. O caminho da felicidade não são as escapadelas do casamento, mas a fidelidade conjugal. Gota de esperança para a alma. E aqui é o resultado do exame, o exame que eu fiz. E eu creio que Deus está no controle e vai dar tudo certo, que Ele está sempre conosco. Bom dia, se inscrevam no meu canal. Tchau. Que Deus abençoe todos os aniversariantes deste mês. Amém? E hoje é aniversário de Rana Luisa.